Uma indústria que trabalha na produção de mantas úmidas, produto fabricado a partir de rejeitos de celulose, vai instalar uma unidade aqui em Três Lagoas e pretende investir mais de 2 milhões e 200 mil reais nesta unidade. Vamos acompanhar a reportagem. Para a instalação da indústria, os empresários solicitaram a doação de uma área no Distrito Industrial de Três Lagoas. O projeto, que autoriza a Prefeitura a ceder a área incomodado para a posterior doação a Fibra Solutions, foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. O líder do prefeito na casa, vereador Antônio Wempke Jr. Tonhão, falou da aprovação do projeto. O projeto de lei nº 25, que está tramitando nesta casa desde 20 de abril, que autoriza o Poder Executivo a ceder incomodado para a posterior doação a área empresa Fibra Solutions Limitadas e da outras providências. solicitando aqui, no caso, uma área de quase 10 mil metros quadrados no nosso Distrito Industrial, gerando diretamente 20 empregos e com investimento inicial na ordem de 2 milhões e 300 mil reais. É uma empresa do interior de São Paulo, mas que tem parceiros também nos Estados Unidos e na Bolívia, que vai pegar os restos de celulose das outras empresas que são descartáveis para transformar em manta e encaminhar para as outras empresas que fazem, por exemplo, papel higiênico ou qualquer outro material que seja da celulose, destinado à celulose. É uma alegria muito grande a gente estar participando disso, porque além dos empregos diretos, tem os indiretos também. A empresa já estava bastante até angustiada para se instalar em Tresagô, já comprou todo o equipamento, era uma área que não tinha nenhuma benfeitoria no Distrito Industrial, seguiu toda a tramitação e a gente espera aí que nos próximos meses a gente possa participar da inauguração dessa empresa, gerando renda, gerando emprego, que é o que a gente mais cobra e necessita para que a cidade seja mais desenvolvimentista. De acordo com o projeto de lei, a empresa deverá iniciar as operações no prazo de um ano, mas segundo o vereador Tonhão, esse prazo deve ser menor, já que a empresa adquiriu os maquinários necessários para a operação da fábrica. Eles falam em torno de um ano, porque tem algumas burocracias no tocante à construção, mas esse prazo pode ser antecipado, até porque eles já compraram os equipamentos, eles precisam fazer a terraplanagem, o cercamento, a construção, só que para isso precisa de algumas autorizações, algumas licenças, que com a aprovação da lei agora, sendo encaminhado para o prefeito, publicando, fazendo a sanção e publicando, agora eles têm de fato de direito o poder para dar continuidade nessa tramitação burocrática. Três Lagoas, que tem instalada três unidades de celulose, tem muitos rejeitos a serem aproveitados. Essa fábrica, que vai instalar no município, vai trabalhar na produção de mantas úmidas, produto fabricado a partir de rejeitos de celulose, iodo industrial, ásperas de papéis recicláveis e embalagens tetra-parque. A Três Lagoas é a capital mundial da celulose. Nós temos três plantas, que somadas transformam Três Lagoas realmente nesse polo. E sobra realmente muito disso. E aí esse material precisa ser aproveitado. Então eles aproveitam essa matéria-prima, transformam num produto industrializado, que é encaminhado para uma outra indústria para dar uma outra destinação. Então assim, a gente acaba passando por todos os ciclos, todas as etapas, e aí a cadeia produtiva acaba se consolidando.